Não tenho para a cabeça Somente o ar da montanha Tenho a planície espinheira Com mão de sangue e façanha Não tenho para o ouvido Somente o humor do vento Tenho gemidos e preces Rompantes e contratempo Tenho pra minha vida Busca como medida Encontro como chegada E como ponto de partida Não tenho para o meu olho Apenas o sol nascente Tenho a mim mesmo no espelho Dos olhos de toda a gente Não tenho para o meu nariz Somente incenso ou aroma Tenho este mundo matadouro De peixe, boi, avião Não tenho para a minha boca Sagrados pães tão somente Tenho vogal consoante Uma palavra entre dente Tenho pra minha vida Busca como medida Encontro como chegada E como ponto de partida Não tenho para o meu braço Apenas o corpo amado E assim sendo descruzo Na rédea, no remo E no farro do olere Não tenho para a minha mão Somente acenos e palmas Tenho gatilhos e tambores Teclados, cordas e cabos Olere, olara Não tenho para o meu pé Somente o rumo traçado Tenho improviso no passo E caminho pra todo lado Olere, olara Olere, olara Tenho pra minha vida Busca como medida Encontro como chegada E como ponto de partida Tenho pra minha vida Busca como medida Encontro como chegada E como ponto de partida O Oh A CIDADE NO BRASIL